E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá a nossa terceira aula do nosso mini curso Descomplicando os Paradidols, ok? Na primeira aula a gente trabalhou a primeira e a segunda variação do Paradidol, né? Agora a gente vai pegar o terceiro Paradidol, que é começando do D, já começa do toque duplo, já começa do Didol. Então fica assim, ó. Di, do, para, di, do, para, di, do, para, di, do, para, di. E a gente vai começar agora com as aplicações. Então vamos lá. Como nos exemplos anteriores, você pode ver que é sempre a mesma métrica, a mesma linearidade. Eu aplico primeiro o PÁ, depois o RÁ, depois o PÁ e RÁ, depois eu aplico só a mão direita, só a mão esquerda e uma variação das duas, certo? Então, eu vou aplicar agora o PÁ, então vai ficar dessa forma. Certo? Agora vamos aos exemplos A60 e A120 BPM. A60 e A120 BPM. A60 e A120 BPM. A60 e A120 BPM. Bom, agora nós vamos ao segundo exemplo, segunda aplicação desse terceiro Paradido, eu vou aplicar o RÁ. Paradido 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 Paradido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, terceira aplicação, eu vou aplicar o PÁ e o RÁ. Na primeira apliquei o PÁ, na segunda o RÁ, agora vou aplicar o PÁ e o RÁ. Guido, Paraguido, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, vamos agora a quarta aplicação. Essa aplicação eu vou aplicar só a mão direita, então uma vai cair no Ura e depois no Pah. Somente a mão direita Você vai ficar Dido, paradido, paradido, paradido Paradido, paradido Paradido, paradido Paradido, paradido Vamos lá Quinta aplicação desse terceiro paradido Agora eu vou deslocar a minha mão esquerda Primeiramente num pá e depois num dá Vai ficar assim Dido, paradido, paradido, paradido Paradido, paradido Paradido, paradido, paradido Para de Para de Para de E agora a última Aplicação eu vou jogar Deslocar uma mão esquerda com Pá e depois alternado Pá irá Fica bem interessante também Ó Dido para Dido Paradido, Paradido, Paradido 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 Beleza, pessoal? Essa foi a nossa terceira aula do nosso mini curso Descomplicando os Paradidos agora pegando a terceira variação dos Paradidos, ok? Espero que você esteja gostando desse mini curso deixe seu like, deixe seu comentário, sua inscrição ativar os sininhos toda aquela história do Youtube que ajuda bastante o nosso canal Beleza? Até semana que vem e a nossa quarta aula do nosso mini curso Ok? Valeu, um abraço até mais!